Em Virgolândia, no Vale do Rio Doce, o piloto e o garupa de uma motocicleta foram detidos pela PM quando seguiam sentido ao córrego do empoçado. Ao ver os militares, o suspeito de 19 anos, que estava de carona na moto, arremessou uma sacola em um matagal às margens da estrada. Na sequência, o piloto acelerou no intuito de fugir da polícia, mas os dois caíram e foram alcançados. Dentro da sacola, arremessada no mato, tinha 16 buchas de maconha. A equipe pediu apoio de coroa a si e foi até a casa do rapaz mais novo, que pilotava a moto. Na residência, foram apreendidos uma barra de maconha, outras porções do mesmo entorpecente e cerca de R$ 72. A PM também foi até a casa do suspeito, que estava na garupa da moto. Quando os PMs entraram no imóvel, um homem de 26 anos estava atrás da porta, armado com um revólver calibre .38 com cinco munições. Ele se deitou no chão e foi preso. Durante as buscas, além desse revólver, a polícia apreendeu uma arma longa de fabricação artesanal calibre .12 e outros 16 cartuchos. Por fim, os dois adultos e o adolescente foram levados para a delegacia de Polícia Civil.